Nós somos do Grupo Insefra, uma empresa paulista. Há 41 anos nós estamos na cidade de Corderópolis, estado de São Paulo. Depois disso, instalamos mais duas fábricas na Bahia. E lá atendemos com a marca Tecnogrez e em Senor. E nossos projetos de expansão, nós estamos buscando agora o mercado do Norte e Nordeste, com a fábrica em Fortaleza, que terá a marca Tecnocer. Hoje o grupo tem uma capacidade produtiva de 5 milhões e 200 mil metros, que deve ser expandido para uns 7 milhões de metros em 2013. 1.200 funcionários nas nossas três unidades atuais. Como mercado, nós buscamos expansão, tanto no mercado interno quanto no externo. No mercado interno, nós trabalhamos com praticamente 90% da nossa produção e destinamos disso 10% para o mercado externo. principalmente para as Américas, toda a África, Europa e alguns mercados ainda em expansão. O nosso mix de produção abrange desde porcelanatos, cerâmicas do tipo monoporosas, os revestimentos especiais feitos em massa clara atomizada, pequenos formatos 10x10, 5x5 para fachadas, piscinas, muitos acabamentos e os principais lançamentos aqui em feira. Um deles, a nossa linha antibactéria, em parceria com a Microbando do Brasil e também a linha que chamamos aí por uma linha apropriada e adequada para o projeto Cidade Limpa que está acontecendo em várias cidades do Brasil.